O nosso amor é ouro É um lindo tesouro É joia rara, paixão que não sara Meu coração só chama por você, não para Tudo em mim é você Amor meu, vem querer Não deixe ele saber que você é o meu sol da manhã Não deixe ele saber que toquei sua maçã Não deixe ele saber que nossa paixão é tão verdadeira Que o nosso amor é pra vida inteira Apaga essa mensagem aí Pra ele não ver Passar de conta que nem te vi Ele não pode saber O nosso amor é ouro É um lindo tesouro É joia rara, paixão que não sara Meu coração só chama por você, não para Tudo em mim é você Amor meu, vem querer Não deixe ele saber que você é o meu sol da manhã Não deixe ele saber que toquei sua maçã Não deixe ele saber que nossa paixão é tão verdadeira Que o nosso amor é pra vida inteira Que o nosso amor é pra vida inteira Mezleu brindu, brindu Mezleu brindu, brindu Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone é tão fácil ser tão duro e ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone é tão fácil ser tão duro e ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito eu não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar